Bom, eu nunca falei em público, eu não gosto. Quem me conhece sabe que eu sempre fugi disso, mas dessa vez não tinha como fugir. 70 anos de TEDs é muito especial e sabendo que todos vocês viriam aqui para comemorarmos juntos, eu sabia que tinha que vir para conversar com todo mundo, cumprimentar, ter velhos amigos, gente que eu já conheço há muito tempo e é sempre muito gostoso. Foi uma surpresa também ver 5 TEDs de uma só vez, acho que ninguém viu nunca. Foi muito legal, aí as fotos que tiraram, a gente vai mandar para o mundo inteiro, o Zeca vai falar no blog, os italianos vão ver, vão ficar encantados, porque acho que nem lá nunca se reuniram 5 pessoas vestindo TEDs e estão bem caracterizadas, todos estão ótimos. Pode passar. Então, vai ser uma sensação lá fora também, vai ser muito bacana. Então, esse nosso encontro aqui vai ser muito especial, todo mundo vai ficar até com inveja de ver como a gente sabe fazer coisa bem feita também. E os 70 anos de TEDs merecem isso mesmo, né? Então, a gente veio aqui para comemorar, para contabilizar com todo mundo. E eu que trabalho com quadrinhos desde 1971, eu entrei na editora Abrigo em 1970, eu tinha 18 anos. Aí em 71 eu fui para a redação de Disney, aí logo depois começou a revista do Maurício, começou a Ana Barbera, começou a Pantera Cordiosa, a Pecapal, e eu trabalhei com tudo isso. O TED depois veio super-herói e tal. Aí depois de algum tempo, depois de 15 anos, aí eu saí em abril, e aí comecei o meu estúdio de produção de história em quadrinhos, e foi quando a Globo me convidou para fazer TEDs. Foi em 1988. Mas faz 40 anos que eu faço TEDs, com o maior orgulho, com o maior prazer, eu me sinto assim um privilegiado, um escolhido mesmo pelos Deus, e estou por Deus para fazer isso, e estou muito grátis. Eu adoro isso, faço com muito gosto, com muito prazer. Não deixo ninguém botar a mão no TEDs na editora Abrigo, só eu faço TEDs. E adoro isso, porque eu sei que os leitores merecem todo esse carinho que a gente põe nas revistas, que o Júlio põe quando faz as letras, a tradução, que o Marcos põe quando faz as letras, que eu quando faço a revisão, faço o texto, crio a capa, faço tudo, sempre com o maior carinho que eu sei que os leitores merecem isso e muito mais. A gente reconhece o sacrifício que muitos fazem para poder comprar revista. Não tem nenhum dinheiro, juntará um dinheirinho mês inteiro para poder comprar uma revista. Felizmente nós temos também leitores mais privilegiados que conseguem comprar essas revistas mais sofisticadas e tal, mais caras. Então a gente consegue atender os públicos de vários níveis, que é esse o nosso objetivo. A gente não pode ficar com um nicho só de consumidor, tendo que atingir todo mundo. Por isso que a gente está se diversificando, fazendo revistas mais luxuosas, de capa dura e tal, que é uma tendência do mercado agora. Todo mundo, muita gente está curtindo e pedindo esse tipo de material. Não quer só aquela revista em papel jornal, que logo vai a malevar e ele quer um material melhor, que vai durar muito mais, embora mais caro, mas que compensa porque vai durar bem inteiro na prateleira dele. Como o Adriano falou, a gente está com muita dificuldade agora, sempre tivemos distribuição. Os leitores sempre reclamaram que não chega na minha cidade, chega só dois e não tem para todo mundo, não sei o quê. E durante o tempo a distribuição foi feita, era feita pela Guinária. Aí a Guinária e a DINAP se juntaram, fizeram uma distribuidora só, ficou só a DINAP. E a DINAP tem uma locória na distribuição e a gente não tinha muito como mudar as coisas, como pedir, como fazer a exigência. Eles faziam o que queriam, na verdade, porque só tinham eles no mercado. E agora que a editora abriu e deu concordar, que está quase salindo, a DINAP, que pertence a abril, também foi junto. Então a distribuição, que já era ruim, está piorando, eles não querem mais distribuir o Nordeste, porque eles dizem que não vale a pena. Então a gente praticamente perdeu o mercado do Nordeste, que era, sim, cerca de 20% e 25% do total. Mas eles dizem que não vale a pena, porque é muito longe e para mandar a revista para lá fica caro. E para depois recolher o engalho também fica caro e tem custo e não sei o quê. Então, por isso que a gente está cada vez mais apostando em venda direta, pela internet. E agora abrimos as citaturas, que é uma reivindicação antiga dos nossos leitores. abrimos aí, fizemos alguns aportes para poder continuar. Porque se dependesse só de revista em bancas, a tendência é piorar cada vez mais, diminuir cada vez mais. Todo mundo deve notar nas suas próprias cidades ou nos seus bairros que as bancas estão fechando. Uma banca que você comprava durante anos e anos, de repente a banca não existe mais. Isso acontece com muita gente em vários lugares, no Brasil inteiro. Então a dificuldade de distribuição é realmente enorme. Vocês vão notar que lugares que tinham revista não tem mais. e a gente tem apostado realmente na venda por internet, agora as assinaturas. As livrarias, que também eram um bom ponto de esforamento, principalmente com as revistas mais caras, também estão com dificuldades enormes. A FENAR, que foi embora do Brasil, porque não estava compensando. as outras grandes redes, que são a Cultura e a Saraiva, também estão, por sério, os programas financeiros estão devendo muito dinheiro para nós. Então a gente não, nem estamos mais entregando a revista para eles, porque eles estão com uma dívida enorme com a gente. Não só com a gente, com a Panini, com a Eleitora Scala, como com a Secretora. Então os programas são, nesse sentido, são muito grandes, e a gente não vê muita solução a curto prazo, mas a gente tem que apostar no nosso canal de venda, que é a internet, venda pelo correio, venda com comenda com carta, muita gente que pede com carta. E a gente pretende continuar, é uma ideia. Então tentamos aí de novo com alguns personagens como o Dillandog, Martinister, Nathan Eber, e o Nick Heider. Fizemos umas revistas mais ao gosto dos leitores atuais, das revistas um pouco mais sofisticadas e tal. Mas o Dillandog foi muito bem, Martinister também, e a gente pretende continuar enquanto for possível. para o próximo ano, a gente pretende manter praticamente o mesmo plano editorial desse ano. Felizmente não vamos fechar revista nenhuma, dá para manter todas elas, porque temos vendas e tal, principalmente porque esse negócio continua a distribuir mais no Nordeste, mas a gente dá para continuar. A gente vai ter uma perda de receita aí, mas, felizmente, ainda não é o caso de parar com nada. A gente pretende continuar com tudo do jeito que está. Enquanto vocês continuarem comprando, se sacrificando, para levar a sua revistinha para cada 12 meses, a gente também vai fazer a nossa parte. o pessoal foi descobrindo, a gente foi fazendo promoções no site, coisas de pré-lançamento, com desconto e tal, de vez em quando a gente vai dar uma promoção, o pessoal aproveita. até para isso, a gente tem uma dificuldade que é a entrega. Os Correios estão trabalhando muito mal, piorou demais os Correios, é comum você mandar uma encomenda, que se vem para o Nordeste, para São Luís, para Fortaleza, e o leitor diz, ó, não recebi. Aí você vai rastrear, chega até um certo ponto, aí desaparece, você não consegue mais saber para onde foi parar o pacote e tal. e a gente, para não perder o leitor, a gente manda de novo com todas as despesas por nossa conta e tudo. Isso acontece bastante, infelizmente. Tanto que, tem alguns leitores de Fortaleza e São Luís, tem dois em cada, que eu falei, olha gente, não vou vender mais para vocês, porque vira e mexe, a revista não chega, o Correio some com ela, não dão nenhuma satisfação. Agora, a gente conseguiu melhorar um pouco isso, que é usar uma outra empresa chamada Speed, que é uma empresa de transporte, que faz um trabalho melhor do que o Correio, eles prometem entregar entre três e quatro dias em qualquer ponto do Brasil, com um preço, um pouquinho a coisa maior só do que o do Correio, então, nisso também, os leitores vão se beneficiar, vão receber com mais segurança e com mais avidez. e a evolução das vendas pela internet é crescente, está sempre assim, está sempre aumentando. E a gente está muito entusiasmado com isso, porque isso, a gente vai se desvinculando, vai dependendo cada vez menos da distribuição da DINAP, que continua ruim. a gente melhorou bastante o nosso contato com o público, nas mídias sociais, a gente tem canal no YouTube, a gente tem o grupo de Facebook, então, a gente está tentando melhorar sempre, cada vez mais, e nisso vocês podem ajudar, criticando e reclamando do que não está funcionando bem, que eu recebo muito e-mail de reclamação, recebo muito e-mail de satisfação dos leitores, então, recebi o pacote perfeito e tal, isso dá muita satisfação para a gente. Então, está melhorando, é uma coisa que a tendência é só crescer, e a preocupação é o Correio, que atrapalhava demais. Então, a gente agora conseguiu se desvincular do Correio, eu acho que as coisas vão voltar cada vez melhor. E a gente está apostando muito e está investindo, nas mídias sociais, contratando gente que nem a Joana para fazer esse contato com o público e tudo, ela é ótima nisso, melhorou bastante, e a gente está, não estamos parados, a gente não quer ficar parados, a gente quer melhorar cada vez mais, e onde tiver que ter para a gente entrar e buscar leitor, a gente está entrando. Então, é isso que a gente tem feito, e vamos continuar fazendo. A ideia é boa, bastante lógica, parece a coisa óbvia, se fazer, não é nada com mal, a união faz a força, mas a gente sabe também como é difícil unir, sentar numa mesa e todo mundo, pessoas com interesses que deveriam ser idênticos, mas nem sempre eram, a Panini, quando viu que a coisa quadra que estava indo para o prédio, ela montou sua própria distribuidora, está sofrendo, mas está, está indo em frente, e claro que muitas, muitas editoras, como nós, a Scala, a Online, e outras, tentaram falar com o Panini, oh, vocês não querem distribuir para a gente agora e tal, já que vocês estão distribuindo de vocês, mas tinha uma coisa lógica, né, eles não querem, por enquanto, eles acham que eles não dariam conta, eles não querem assumir desse compromisso, não é fácil mandar uma distribuidora, sabe, parece assim, algo que, está ali, esquecendo alguém que seja esperto, chegue, pegue, e se transforme na nova DINAP, e seria, teria um lucro fabuloso, mas não é fácil, o Brasil é imenso, você tem que ter, um ponto de, um local de partida, digamos, se fosse aqui em São Paulo, que vai para o Sul, vai para o Sul-Oeste, vai para o Nordeste, vai para o Brasil inteiro, em cada região dessa, você tem que ter, um distribuidor, que receberia as revistas, e aí passaria, para outras cidades, em cada cidade, tem que ter, um ponto também, que pega a revista, e passa para, para os jornaleiros da região, porque, veja quanta gente, fica envolvida, e, aí tem que fazer o contrário, o jornaleiro lá, que recebeu a revista, e vendeu, ele tem que pagar, para esse da cidade dele, esse da cidade dele, tem que pagar, para o regional, o regional tem que mandar, para a central de São Paulo, A DINAP, entrou em muita dificuldade, por causa da DINAP imprensa, muitos jornaleiros, vendiam as revistas, e não iam lá pagar, não iam pagar, na primeira, na primeira, na segunda, na terceira vez, a DINAP, ainda dava a revista, para eles, mas, depois da quarta vez, que ela deixa de pagar, a DINAP corta, e reparte dele, então, o cara se mata também, né, mas muitos fizeram isso, então, e, mesmo quando o jornaleiro, não paga, a DINAP paga, a editora, porque ela pegou lá, 10 mil revistas, aí, voltou 4 mil, ela levou a ver 4 mil, então, ela vai pagar a editor 6 mil, mesmo que o jornaleiro, que fale, o jornaleiro, não tenha um pago a distribuidora, foi isso que também, matou a DINAP, e é isso que, certamente, acontecerá, com qualquer outro distribuidor, que não tem que entrar, nesse negócio, né, então, é uma boa ideia, é algo assim, que já está sendo falado, nós mesmos, tentamos falar, com o, o diretor da editora online, tentamos falar com a, com a Vanini, mas a Vanini, em princípio, não se interessou, porque ela ainda está, tentando, estruturar a distribuição dela, né, então, é uma coisa, complicada, não é fácil, principalmente, pelo tamanho do Brasil, e, pela, pela quantidade de gente que envolve, as ilícitas tem que ir de caminhão, e tem muito assalvo, para o Nordeste, principalmente, ele mexe, sumir um caminhão, aí, às vezes, algum leitor, escreve, o que eu recebi aqui, tá uma, pulou, tá uma edição, agora já tem mais três, agora não vejo, a gente vai se perguntar, para o Danar, o que aconteceu? Ah, roubaram o caminho, então, aquele reparto não foi, e aí, a gente não pode imprimir, só um pouquinho, para abrir aquilo, né, não foi, acabou, tem mais, então, é complicado, é uma coisa que a gente tem, meio que pensar, e tentar fazer, porque, a união faz a força, pode ser que daí, nasça uma coisa boa, melhor do que está atualmente, porque, como está atualmente, o que está muito ruim, depende de um distribuidor só, e que está em dificuldades financeiras, que está incomodada, eles também estão devendo, muito, para a gente, a Dinara, devendo muito, 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 e não só para nós, para todas as editoras, eu espero que não, por exemplo, eu espero que a Dinara, melhore, que ela consiga se reerguer, eu espero que apareça, uma outra distribuidora, já tem a Panini, mas eu espero que apareça, alguma, mais uma ou duas, para fazer concorrência, para que as editoras, tenham, escolha, e que não fique, tudo na mão de um só, então, eu não quero fazer, uma previsão negativa, de que as bancas, todas vão fechar, seria, seria horrível, seria péssimo, para nós, que trabalhamos, com padrinhos, e dependemos, disso, isso, né, então, eu quero acreditar, que a tendência, ainda é melhor, não vai ficar, como era, na década de 70, 80, que o Brasil, tinha 25 mil bancas, na década de 80, 90, tinha 25 mil bancas, no Brasil, funcionava muito bem, tinha a revista, que vendia, 300 mil, 400 mil, 100 mil, hoje, parece que estamos, com 10 ou 12 mil, bancas só, e a tendência, sempre a diminuir, então, eu gostaria que parasse, essa diminuição, né, esse fechamento, de bancas, e, que a coisa melhore, não quero fazer, previsão negativa, não, é possível, eu tenho, muita vontade, de fazer esse álbum, que a, que a, mulher lançou, há dois anos, muitos de vocês, já conhecem, alguns até já tem, nem o italiano, que ficou, muito bonito, eu tenho, muita vontade, de lançar, é, é impossível lançar, da forma tradicional, por exemplo, com que a, com a baníria, lança o álbum dela, sempre o álbum, é vender as figurinhas, na galopim, vaca, com o ombro, ele vai formando o álbum, né, e isso não vai ter, para fazer com 10, mas, a minha ideia, né, eu até já fiz, o orçamento disso, é fazer o álbum, e dar as figurinhas, em pranchas, junto com o álbum, com o leitor, eu comprei o álbum completinho, só teria o trabalho, de colar as figurinhas, então, isso é possível, nós estamos chegando agora, no fim do ano, e todo final de ano, eu faço, o plano editorial, para o ano seguinte, para fazer o contrato, com a boné, e, eu pretendo colocar, no plano editorial, de 2019, é, o álbum de figurinhas, é, não tenho ideia, de quanto a baníria, vai pedir, porque, ela pede a morte, ela pede um pagamento, adiantado, para sim, independente, de quanto vender, ela já tem uma garantia, então, mas, eu prometo, que eu, eu tenho muita vontade, de fazer isso, e vou colocar no plano, se a gente vai conseguir, fechar negócio, não, é outra coisa, é outra história, mas, se eu vou tentar, vou, e a minha ideia, é essa, é dar o álbum, completinho, o álbum, com as pranchas, num saquinho, clássico e tal, e, e vocês vão ter o álbum, completo, só com o trabalho, e colar as figurinhas, então, a minha ideia, é essa, de quem, como é, fazer, da forma tradicional, de vender as figurinhas, assim, em veladinho, não, é impossível, não dá, mesmo, fazer, da forma, que a boneca fez, lá na Itália, que é, lançar, o álbum, com uma revista, e mais quatro figurinhas, que é o que eles fizeram, e aí, quatro figurinhas, em vários títulos, aqui no Brasil, a gente ia ser, muito criticado, por isso, porque, se você, porque, tem leitor que compra, text, text coleção, e é uma nada, e não compra as outras, o outro compra, só o Tex Ouro, o outro compra só, Tex Classroom, o outro, compra só, Tex não sei o que, se a gente, pusesse, o galera ia reclamar, pô, eu não compro essa coleção, só me obrigaram a comprar, só até a revista e tal, a gente ia falar, sim, o objetivo é esse, é que você conheça a revista, e, se você gostar, você vai continuar, mas, as críticas, iam chover, crítica, porque, pessoal, muita gente não pode comprar, e aí, ia ficar com o álbum completo, porque, às vezes, ele só pode comprar o Tex mensal, que custa R$ 9,90, quando saísse as figurinhas, no Tex Ouro, custa R$ 24, ele não ia comprar, ele ia ficar com o álbum completo, ia ficar frustrado, vocês podem ter certeza, isso ia acontecer com muita gente, não é com pouco, com muita gente, então, não dá para fazer isso, ainda se as revistas nossas, tivessem todos, mais ou menos, com o preço parecido, talvez até desse, a gente vai fazer um sacrifício lá, em vez de gastar R$ 9,90, compra mais duas, gasta R$ 30,00, mas, a gente tem revistas que custa R$ 24,00, R$ 26,00, R$ 28,00, muita gente não pode mesmo, e, então, anos atrás, quando a gente lançou, a gente lançava a Júlia, a gente estava publicando o Dâmbrio, a gente fez um calendário, não vou me explorando, um de vocês devem lembrar disso, e aí a gente juntou o Dâmbrio do mês, e mais a Júlia, pôs o calendário lá no Belo Horizonte, e lançou, choveu crítica de gente, falou, eu não compro Júlia, eu não quero essa porcaria, eu sou confusaco, eu não sou o que lá, sabe o nosso Dâmbrio, eu sou o Dâmbrio, teve um cara que entrou na justiça, sabe, eu recebi lá uma ação, do cara falando que era abuso, de não sei o que, não sei o que lá, então, acontece isso mesmo, tem gente que fica irritada com isso, então, seria ideal, as curinhas da sua 4 em 4, para aumentar a venda das outras revistas e tal, mas, para nós é adiável, então, o nome é bom. O Filho de Befisco, é preto e branco, é um desenho do Tim Teve, que vocês conhecem a arte dele, todo mundo adora, eu adoro o Tim Teve, ele faz lá aquele ponto de pontinhos e tal, e a arte dele, fica bonita, maior, né, e, e por ser preto e branco, a gente conseguiu fazer um formato maior, por um preço razoável, esse aqui, claro que mereceria também ser grande, mas como ele tem mais páginas, e é colorido, ele ia ficar muito caro, e ia ser revista para 120 reais, 125 e tal, e a gente sabe que, nossos, nosso público de técnicos, muitos não tem esse dinheiro para gastar, né, então, a gente preferiu fazer, um formato menor, mas fizemos colorido, num papel excelente, e tudo mais, além disso, a gente tem a ideia de, a partir de agora, fazer vários especiais, e aí vão ser todos nesse formato, então, todo mundo vai ter uma programada, vai colocar lá na estante, do mesmo formato, bonitinho, e a gente vai manter daqui para frente, esse formato aqui, que aí ele é viável, para preto e branco, para colorido e tal, a um preço razoável, né, então foi por isso, se fosse fazer esse aqui, colorido, ia ficar muito caro, ia assustar muita gente, muita gente, às vezes o leitor, não compra porque não tem dinheiro, mas ele fica frustrado, ele fica chateado, ele não fica, ele não se conforma, né, de não poder comprar, então, para evitar de chatear muita gente, a gente preferiu fazer, desse formato, que é o formato boneco, e colorido e tal, e ficou uma obra, que não funciona, e ficou uma obra, e ficou, Tchau, tchau.